O Ministério da Educação realiza uma pesquisa sobre o acesso de estudantes e professores a recursos tecnológicos e também sobre o uso da internet neste período de pandemia. Matheus Monteiro tem outros detalhes. O Matheus não interrompeu a graduação mesmo durante a pandemia. Ele estuda publicidade e propaganda. As nossas aulas teletransmitidas, aulas ao vivo com nossos professores e nossos amigos. E uma das medidas que eu venho tomando para prosseguir nas aulas é tentar me vigiar ao máximo, manter planos de estudos, ficar com aquilo na cabeça que eu tenho horário de aula. A professora Aline também não parou de ensinar durante o último semestre. Eu tenho me esforçado ao máximo para estar de forma integral no horário das aulas. Isso exige algumas adaptações, algumas mudanças na rotina que todo mundo está fazendo. Mas, por exemplo, preparar uma aula e transmitir a aula ao vivo, ficar ali no live, chat, no bate-papo, é diferente de você estar em um ambiente de sala de aula tradicional. Agora o MEC quer saber a percepção de alunos e professores de instituições públicas e privadas a respeito da nova rotina de aulas e estudos e ter informações sobre as ferramentas tecnológicas usadas no ensino remoto. Com essas informações, o Ministério da Educação diz que quer melhorar as políticas regulatórias e de supervisão do Sistema Federal do Ensino Superior. Para o cruzamento de dados e recebimento de respostas, o MEC disponibiliza três formulários. Um para as instituições de ensino, um para professores e o terceiro para alunos. O formulário fica disponível até o dia 14 deste mês. Maiores informações você confere no site do Ministério da Educação.